Saúde, cultura, incentivo ao empreendedorismo. Quando as empresas pagam seus impostos, quem ganha é o cearense. O governo do estado do Ceará, através da Secretaria da Fazenda e o Sistema Verdes Mares, apresentam o Prêmio Contribuintes 2008. Um reconhecimento às empresas da capital e do interior que mais contribuem para o crescimento do estado e a promoção do bem-estar social. Prêmio Contribuintes 2008. Realização, governo do estado do Ceará e Sistema Verdes Mares. Patrocínio, Bradesco, Coelci, M. Dias Branco, Petrobras, Banco do Nordeste e Oi.